Fala pessoal, aqui é o Astro Galáctico e hoje a gente vai jogar mais um parkour a pé aqui no GTA V Então bora! Comecei aqui com o meu carro de explorador e provavelmente quando a gente estiver perto do parkour ali A gente vai começar a ir na sola do pé Aqui a gente vai pegar um paraquedas Aí, boa, a gente tá correndo agora Oh, que pistona! Tá, bora pessoal, sem perder o foco Porque nesse parkour aqui eu quero fazer um speedrun Começo dele aqui Tá, bora Sobe aqui, sobe aqui Já tô vendo que eu vou ter que usar o modo furtivo algumas horas Pessoal, tipo agora Tem que parar bem na pontinha Aí, boa, sobe Caramba, a gente vai subir tudo aqui Ah, não! É bom que o meu personagem já toma um banho Tá, foco, Astro, foco Sem brincadeirinhas Ah, não! Personagem burro Sobe Boa, subiu aqui também Aqui dá pra ir andando normal Chegou aqui na ponta furtivo Boa Por enquanto nada demais Nada de muito complexo Sobe aqui Sobe aqui Aí, boa Aí Faz a curva Boa Por enquanto tá sendo fácil É que nem escalar o Monte Everest Facinho Aí, boa Pegamos o checkpoint Bora dar uma acelerada aqui Pra ver se a gente consegue Vai Corre, 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 corre Pula Aí, boa Dá pra fazer o speedrun Vai, speedrun Pulou Pulou Mais um pouquinho É, isso daqui me lembra Quando eu escalava a casa dos vizinhos É Era sempre uma ótima aventura Normalmente, quando tinha um cachorro me esperando Era mais desafiador Tá, a gente vai ter que vir aqui Pegar o checkpoint E voltar, eu acho Olha, tem umas árvores Droga Problema Ah, não é nada demais É só pular por cima aqui Tranquilo Parkour fácil É como tirar osso de cachorro Pula pela árvore Que, aliás, eu já fiquei muitas vezes preso Quer dizer, não, eu já fiquei fazendo vigia, é, pessoal De cima da árvore Aí os bombeiros vinham me ajudar na vigia, né Eles não iam me socorrer É, claro que não Tá, mas bora Tranquilinho aqui pela beirada Aí, boa Ai, aqui tá meio complexo Sobe raspando a cara na parede Vai machucar, mas não tem problema Ah, não Droga, vamos ter que ir no modo furtivo Tá, sem olhar pra baixo Aí, tá, calma Aí, boa Sem pressão, astro Tranquilidade Sobe devagar Aí Boa Vai devagarzinho Ai Tá Não tão difícil quanto parece Beleza, chegamos no final Boa E essas placas aqui Irão pra ser desafios, é? Fácil Aqui eu tenho que fazer o quê? Olha, que ilusão de ótica Parece que é só uma parede Sobe, sobe Tá, aqui, modo furtivo Bora na calma, pessoal Bora na calma Tudo tranquilo Peraí, aqui eu vou ter que fazer o quê? Ai Ah, eu tenho paraquedas Tá, eu acho que dá pra chegar Acho que dá pra chegar Boa, boa, boa É Ainda bem que eu agi rápido e... Abri o paraquedas Olha, várias árvores Aqui eu acho que dá pra ir até no speedrun Aqui é facinho, pessoal Aqui já... Ah, não Ah, não Ah, não Ah Eu sei que as árvores já foram obstáculos É, normalmente eu caí assim também quando eu... Não, pera Árvores são legais E eu nunca fiquei preso nelas No modo furtivo aqui, senão eu vou cair Acho que aqui não precisa, vai Viu aqui Aqui precisa Boa Calma, calma, calma Aí, subiu Acelera, acelera Vai por aqui Tranquilamente Aí, beleza Aí, boa Tá aqui Eu acho que a gente vai ter que nadar um pouquinho Uou É Não funcionou muito o paraquedas, mas tudo bem Ah, vai ter que ser por baixo d'água Que maneiro Tá, eu vou em primeira pessoa que eu consigo ter mais controle Bora, bora Meu oxigênio tá acabando Droga, 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 droga Aí, boa Tá, agora é por aqui Tá Sobe aqui Vem até aqui Boa Aqui eu vou ter que ir no modo furtivo novamente Aqui já dá pra subir Opa Tá, agora Ah, não Eu fiquei todo molinho lá dentro Sobe aqui tranquilamente Sobe, 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 sobe Aí, boa É, parece que Ai Eu ia dizer que parece que foi fácil Mas essa queda meio que acabou com o meu argumento Mas Ai Não Esse parkour aqui foi bem facinho Nada de desafios É, boa Já que esse daqui foi fácil E eu matei no peito de gato E eu vou pra mais um Beleza, pessoal Então, bora pra mais uma Começamos aqui com o astromóvel clássico Já passou por vários perrengues Já ajudou a gente várias vezes Bora Ah, vira um caminhão Tá, a gente vai ter que aparentemente Empurrar isso daqui pra frente Boa, tranquilo É, tranquilo Não é bem a definição certa Até mais Acho que dá pra passar Bora Tratorastro Boa Tá, esse trator é com certeza uma das coisas mais lentas que eu já vi na minha vida Tá, beleza A gente vai a pé mesmo, pessoal Sobe aqui rapidinho Tá, essas placas vão me atrapalhar Mas acho que dá pra passar aqui, ó Bem tranquilo Ah, não Ah, era pra passar de trator Ah, mas até eu subir o trator aqui Ia ser uma eternidade Não, 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 não Droga Ah, não Tá, pessoal De trator é impossível Eu vou ir tranquilinho no modo Droga Agora pra cá Ah, não Aí, boa Passei tranquilamente Finalmente um checkpoint Boa Ah, aqui eu acho que eu vou ter que usar o trator Vamos ver se o... Não, meu personagem não aguenta Então, bora Bora que a gente vai ter que reposicionar Essas bolas de boliches gigantes Tá, boa, beleza E aquela ali vai pra onde? Deixa eu ver Será que eu consigo pegar ela aqui e levantar? Ah, que maneiro Não, calma Aí, boa Fica aí, fica aí quietinha Sem cair Tá, pessoal Eu vou de trator mesmo Eu acho que vai dar pra passar tranquilamente Oh, boa Esse parkour é interessante Tem uns puzzles Dá pra você sair do trator Quando você quiser Calma Calma, trator Você tem força pra voltar Boa A gente vai ter que ir de uma vez só Vai, tratorzinho Boa Pega o checkpoint E fica tranquilinho Tá, essas placas vão me mover aqui Pela plataforma Bora parar aqui Acelera junto Aqui eu vou junto Droga, levanta um pouquinho Não Não Foi quase Aí, bem na hora Bora, acelera junto Fica aqui na plataforma azul Já se prepara pra vir Pra cá Opa, opa, opa Aí, boa Boa Faz a curvinha agora O que será que vai ter de puzzle aqui? Tá, eu vou ter que empurrar essa bola de boliche aqui Jogar ela pra cima Pra eu poder passar Aí, boa Essa parte aqui vai ser meio difícil Eu acho que eu vou fazer ela até a pé, pessoal Aí, bora, 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 bora Aí, boa Nessa parte aqui também eu vou fazer a pé Que de trator é quase impossível Acho que aqui dá pra fazer a pé também Tá, tranquilo Deu certo, mas deu errado Tá, eu acho que agora Ah, tá Entendi, pessoal Aqui a gente ainda tem que estar de trator Bora Fazer essa engenhariazinha Opa, acho que já dá pra passar Bora, 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 bora Uou Vai É, boa Tá, agora é a pé Beleza A gente trapaceou um pouquinho Indo a pé em algumas partes Mas não tem problema Tá, essa parte vai ser um pouquinho difícil Opa, beleza Tá, pessoal Eu consegui cair certinho Mas eu tô perdendo o oxigênio Rápido, rápido, rápido Ai, sai Boa Nossa Foi por pouco Isso daqui é um labirinto Eu não vou conseguir chegar Não Tá, se eu não travar no obstáculo daqui Eu consigo chegar a tempo, eu acho Bora, 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 bora Boa Nossa, no último segundo Beleza Agora é só seguir com o parkour Boa, beleza Ah, não Mostro Tá, a parte mais difícil Aparentemente eu já passei Aí, boa Vou andar até no modo furtivo aqui Só pra eu controlar o boneco certinho Pior aqui Tá, bora Aparentemente a gente tá chegando perto do final Isso é bom Porque esse parkour aqui realmente foi desafiador Boa Ai, boa Aqui eu tenho que tomar cuidado Fica parado Boa Não Boa Nossa, que sorte Às vezes as quedas te ajudam a vencer na vida Aqui eu vou pra onde Ah, tá, entendi Opa Opa Ai Beleza Quebramos a física Está valendo Nada que o Albert Einstein vai ficar bravo Droga Boa, boa, boa Sobe rápido Aí Pula aqui Ai Aí, boa Ah, não Tá, calma o coração Mostra Você tem sete vidas Em todas você é bom no parkour Ah, não Aí, boa Aí, tranquilo Tá, aqui eu acho que vou ter que andar junto com essa plataforma Aí, boa Reflexos Vamos entrar aqui Esse negocinho vai me levar lá pra cima Calma, calma, calma Aí Boa Tá, acalmou Sobe aqui Bora, 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 bora Bora que deve estar acabando, pessoal A gente vai vencer mais um parkour Passo pra cá Chego no modo furtivo Subo no modo furtivo Aí, boa Tá, aqui vai ser um probleminha Eu acho que eu tenho que subir na hora certa Opa Corre, 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 corre Corre Sobe Boa Nossa, que desespero Tá, aqui é a mesma coisa do outro Quando eu pegar o menor pico aqui a gente sobe É Aparentemente o jogo não tá querendo ajudar a gente Boa Tá, aqui é modo furtivo Vou passar aqui na biradinha Ah, é melhor não olhar pra baixo Aí, boa A gente já tá vendo a linha de chegada Bora, bora, bora Ihhh Abre o paraquedas Não, 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 não Acho que Ah, droga Tá, eu vou tentar puxar quando eu já estiver lá embaixo Opa, opa Aqui Aí Beleza Boa, eu acho que aqui eu não vou nem tomar dano de HP, eu acho Dá pra pegar o fôlego aqui já E descer Mas tem que ser rápido Tem que dar, tem que dar Vai, vai, vai Boa Aí, boa Boa Bom pessoal, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Quero todo mundo se inscrevendo no canal aqui embaixo Comentando o hashtag SouMiau É isso aí Tchau 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 Tchau